Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Márcia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a manutenção aqui, nessas minhas lindonas aqui, nessas gigantes que estão precisando. Já tem sete meses que elas estão aqui nesses vasos, sem mexer. E hoje eu vou estar fazendo a manutenção para elas e vou preparar um lugar bem especial só para elas. Essas outras aqui eu não vou estar mexendo não, porque eu já fiz esses dias, esses vasos e coloquei elas aqui. Mas essas duas aqui eu tenho que fazer uma limpeza e também uma decapitação e trocar de vaso que elas já estão precisando. E o cantinho que eu vou preparar para elas é aqui. Eu vou estar reaproveitando esse palete aqui, pessoal. Esse aqui foi um machado, eu achei. E nem tudo se joga fora, pessoal, nem tudo que sobra é lixo. Então dá para reaproveitar. Eu já preguei aquele bracinho ali, ó. E vou estar pregando esse outro, a tinta já está aqui. Eu vou pintar e vou arrumar esse cantinho aqui para elas. E eu volto com vocês já já para vocês verem. Eu vou estar pintando o palete agora. Pessoal, já pintei o palete ali. E agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tirando elas daqui, vou estar decapitando. Para quem não sabe o que é decapitar, cortar elas aqui e esperar enraizar para ter novas raízes e a planta ficar bem de novo. Porque elas não estão bem, principalmente essa daqui. Está saindo raiz aérea ali e isso não é muito bom. Então hoje eu vou estar decapitando, vou tirar elas daqui. Já volto com vocês. Olha só, pessoal, que gracinha que ficou o palete. Gente, eu estou apaixonada. Eu estou até com dó de colocar as plantas aqui, ó. Mas eu vou ter que colocar porque aqui em São Paulo está chovendo muito. E aí vai ficar melhor que eu vou colocar elas. Todas já estão aqui, ó. Essas daqui eu decapitei, coloquei no vaso menor. E aí quando elas começarem a enraizar, eu coloco elas no vaso maior. E aí elas aqui, fica melhor para mim estar arrastando o palete lá para o lugar onde não chove tanto, né? E vai ficar bem melhor para mim. Mas eu confesso que eu estou morrendo de dó, gente. Que eu achei que ficou uma gracinha. Para vocês verem, né? Uma coisa que estava no lixo. Olha só o luxo que ficou, gente. Eu achei que ficou lindo, lindo demais, gente. Façam vocês também aí, ó. Reciclem, reaproveitem. Pessoal, e não ficou só na manutenção das plantinhas aqui, não. E nem na pintura aqui. Eu também, ó, pintei o chão. Tá vendo? Essa parte aqui eu pintei toda. Agora ficou faltando essa parte aqui, ó. Que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo eu trago para vocês como que vai ficar essa parte aqui, ó. Essa daqui ficou bem legal, ó. Pintei. Aqui. Eu vou colocar as plantinhas aqui para vocês verem como que vai ficar. Ficou assim, pessoal. Achei que ficou muito lindinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Façam aí também, reciclem. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E no próximo vídeo eu venho trazendo como que vai ficar esse lugar, esse outro lado aqui, ó. Tá? Tá?